Olá malda sejam muito bem vindos a mais um vídeo no Arraison's Urdone. O que é que se faz? Como é que eu desço lá para baixo? Eu acho que faz todo sentido sair aqui pela estrutura. Só gostava de tentar perceber. Por que eu não consigo chegar a ela? Vamos ver isto. Por que eu não consigo chegar a ela? E agora como vou descer daqui? Isto deve ser uma viagem importante. Estava a pensar que era por cima é por baixo. Ah é? Velho? Voltava a repetir se não fosse tão difícil voltar a subir. É, não. Não repetimos. Olha, como é que nós estamos de lutes? Estamos uma merda. Não estamos assim muito mal. Bora lá então ao nosso destino. Opa, sério? Agora temos aqui estes voadores. Temos até alguns. Ah, nós temos que comprar uma roupita de neve, caralho. A ver se eu estou mesmo bem longe, não? Aqui é as sepulturas. Isto é as zonas dos falcantes. Ah, é o Richard. Fiz aqui um cientman. Vamos lá ver se é possível comprar a roupita da neve. Eu acho que não tenho. Uma máquina. Não é uma caixa. Não há nisso. Eu tenho habilidades, ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa, eu queria duas coisas, eu queria aperfeiçoar também a caçadora de gelo. A caçadora de gelo. Espera ai, como é que eu ... Como modifico as minhas armas? Isto que é explosivo. Isto também interessa. Ah, mas já tens o arco? Sim, eu queria. Como é que se faz isso? Compra de volta. Ah, tens sempre uma gratuita mesmo, esquece-me sempre. Ok, temos assim uma roupa toda gira. Ah, como é que se modifica Richard? Se calhar não fabricar mano, pois é. Não fabricar, está mais... A casa da caixa... Mas está fixe, não vamos estar por algum tempo com isto. Opa, já nos viram. Não vai nada a precisar lutar. Ouooo. Não vai nada a precisar. Não vai nada a precisar. Ouah. Não vai nada a precisar. Ouah. 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 Olha, sabes o que é que tu perdeste?! Boleia! Estes gajos! Mas estes gajos acho que dava para os cansares, para os converteiros. Foda-se a sério, mas não me venham a chatear a cabeça. Será que sou assim tão bonito? Como é que salvar lá para baixo? Como é que se morremos perdemos tudo, não é? Vamos salvar muito. Não vi máquinas. O que é isso? Ah, Rishan! Oh! 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 O que é isso?! Oh! 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 Obrigado. 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 Vocês são tão chatos. Esta arma é brutal. Olha com os lugares. Foda-se. Ir a casa. Mas vocês... Vocês engraçaram comigo ou o que? Vamos vazar. Vamos vazar. Nós estamos a ver longe. Precisamos de uma voleiazita. Será que este gajo dá para converter? Ah, este dá. É isto. Estes dão para converter. Este... Não. É aquele lá também acho. Estes vão bater um. E a sério? Estão mais que as mães. Estão mais que as mães. Estão mais que as mães. Mas oh Richard. O baste tem que vazar por aqui, não é? Estão mais que as mães. São boas! Como é que eles empacaram? Não sei se é boa ideia de estar a fazer isto. Onde está o plano? Eu não acredito que o jogo voo outra vez. Como é que eu me posso matar? O jogo voo meu. O jogo voo meu. O jogo voo meu. A sério. Ok ok. Está a me assustar. É muito peso para levar às costas. Olha, bora, 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 bora. Vamos seguir no nosso caminho senão nunca mais estamos aqui. Vamos lá. 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 Isso é tão chato. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um save, temos um... Opa, eu quero seguir para o caminho. Pera aí, oh Richard, estás a ser calhar, agora que eu estou mal a lembrar, tu podes viajar, caralho. Oh mano. Mas tu podes viajar, limba-te a 12 minutos do jogo, podes viajar, caralho, foda-se. Oh, eu sou o mesmo. Ah, eu sou a mesma cabeça anona. Olha, por exemplo, podes já viajar para aqui. Claro. Peço desculpa, malta, distração minha, caralho, foda-se. É muito mais rápido, não é? Vai vir o que é que está a percorrer? Não. Quem quiser percorrer este caminho todo, põe a pá e a Lutz e faz a Imarda lá com o nome, mas... Para nós era desnecessário, meu. Não queria muito esticar este vídeo, mas... Meia hora, mas já é difícil. Vamos, mas já estão para aí 17 minutos. Malta, já sabes que é likezinho maravilhoso, se vos quererem partilhar com os teus amigos, o que é aquela cena de costume? Isto demora ainda um bocadito a carregar, mas pronto. Agora é, agora. Não, não. Olha antes de mais, temos aqui um save, não sei quem são essas pessoas, mas é lanceiro caixa, vamos cagar, vamos seguir o nosso estilo, e é para ali, o que parece é para ali. Exatamente, é para aqui, tampouro, vá até o local indicado do Clines, malta, numes, eu sou uma desgraça. O cenário é cambogar, bicho. Eu por acaso não estava a tirar partido, é para aqui, não estava a tirar partido isto. Espera aí, espera aí, não é nada para aqui, baza, baza, não é para aqui. Como eu estava a dizer, não estava a tirar partido assim não de viajar, meu. É para aqui. Vamos passar por caçar aqui. Eu vou fugir o gajo O geaveli, não é? O geaveli está a fugir o gajo O geaveli está a fugir o gajo Oh Richard, estou com ele Vamos agora aqui, para ai, pera ai... Estou aqui, vamos pôr a nossa roupa sexy. Para muitos podem não ser sexy. Mais fácil, vá. Para lá. Não sei se eu consigo converter estes aqui. Estamos perto. Não está nada a precisar estar a lutar mais. Por isto a zona. Vou passar aqui despercebido. Acho que sim, dá para passar despercebido. Olá. Ainda não consigo converter esta máquina. Tenho de encontrar uma forma de aprender. Não! Lá tudo isso Lá tudo isso. Não vou passar agora. Você tem que ir para o resto. Lá tudo isso. 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 A MENSAGEM Ai, vamos lá! Oh! Base! 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 E agora temos o Kizoc? Ainda vazamos que está ali muita gente. Foda-se vocês estavam a ver as máquinas que ali estavam? Eu não estava para morrer. Agora a merda é que foda-se eu tenho 5 cenas destas. E aquilo é para tirar o escudo é... Acreditei...muito bom. Foda-se...opá isto está a retirar de máquinas. Está rodeado de máquinas. Está rodeado de máquinas. Está rodeado de máquinas. Foda-se... Não me está a apetecer. É estar aqui a gastar escudos. Olha...correr! Tá rodeado... Grande graça... Grande graça! Do signos para trás. Quero caminho está a ficar para trás? ai para oh foda-se é sério é sério mas essa é uma máquina vê lá ai jesus não me ouvi inteiro e e e e e e ok estamos a chegar e agora trep as carpa carpa lá a frente podes vir atrás de mim como é que eu vou trepar isto alguém me pode dizer como é que eu vou trepar isto como é que eu vou trepar isto ali estão as pegas mesmo onde disseste que estaria ah ok já percebi não até o teu nome sou ao silencio já percebi caso ela é bem rápida sim muito bem e agora agora é só agora espera um pouco senta-te junto à fogueira e descansa falamos quando anoitecer pelo menos terei uma fogueira para me fazer companhia que simpático da tua parte apareceres o teu objetivo esta noite será destruir a rede de focos pois diz uma parte que não sei o como para começar terás de te infiltrar na base principal do eclipse o que? é isso mesmo felizmente para ti orientei-te até às traseiras da base fica do outro lado daquela fenda quando chegares à base verás o objetivo um busco sur abandonado que foi ligeiramente modificado trepa o pescoçudo em um estartado em cima do disco irás encontrar uma espécie de módulo se destruires isso a rede dos focos vai cair então fazias parte do eclipse eu não fazia parte de nada agora trabalho só para mim sempre mas neste caso em particular ajudei o eclipse antes de concluir que poderiam ser perigosos cometi um erro e estou a fazer o possível para corrigi-lo que tipo de assistência que lhes davas? que tipo de assistência que lhes davas? dirige-te à fenda Eloy tens um objetivo mais importante do que fazer perguntas ok vamos lá à fenda é estes? maldiçoas coidão vai ser ajuste máquinas corrompidas patrulhas com guardas são como salvados na reserva para uma possível guerra por que eu não consegui matar logo? esta é a forma fácil de entrar são as traseiras não disse que seria fácil por que eu não consegui matar logo? oh sério K Certo já estava me lembrando eu não estava com a sentença eu estava com a sentença eu estava com a sentença eu estava com a sentença não Não, a questão é que tu não estavas com as flechas certas, estas são as de precisão Vamos perceber Achei Vamos perceber O que tem a ver com isso Ele primeiro corrompido um objeto Está bem, estamos aqui mais merdas para apanhar Por isso, aqui o ideal é as cenas de precisão O que é que anda para ai as coisas merdas Eu existo Bora, bora, bora Vamos seguir o nosso caminho Máquinas Veja ai me avistabal Tem que ir para ali Não consigo converter esta máquina Tentar Como é que o seu parlo? Está por trás dela Está por trás dela, Risha Não, não apareceu Não, não O que é que foi? Oh meu raparito Ok, já só falta mais um Ok Então, temos que trapar Eu trapo para ali Diga-me como é que eu trapo para ali Diga-me como é que eu trapo para ali Já percebi Tem a ver com isto agora Já sei, já percebi Tenho que experimentar isto mais tarde Acho que eu... Não O que é que eu vou subir lá para cima? Ahá, já descobri Tem que haver uma entrada Tem que haver uma entrada, não é? Olha uma caixinha Lá em caixinha Lá em caixinha Vamos ver Já dá Travessas por aí Com caias É uma caixinha Prontos Voilá Faz uma caixinha É isso Des caminho para cima Explosões à distância Ignora as explosões Não te dizem respeito Não te dizem respeito Explosões à distância Calma, 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 tens que ir por lá para a frente. Cara, o diabo isto, não sei se já se perceberam nisso. Oxe... O que é isso? Oh Aldo tem calma pá, parece que estás aí toda excitada ao que era, a sério calma. Estás muito perto, diriste para o cume. O que é isso? Ismão? O pescoçudo está depois daquele cume. Irás vê-lo quando chegares ao topo. Agora tens de ser rápida. Tens de entrar e retirá-lo antes de ser detetada. Vamos. Vamos a isso. Estás a receber isto? Vejo as pernas de um pescoçudo ali em baixo, mas e o resto? Raios. O transmissor não está aí. Procure na Ravina à esquerda. Só podes estar aí. Lá se vai a tua informação privilegiada. Na direcção das explosões. Boa. Só tens exatamente uma oportunidade, Eloy. Poupa-me o sarcasmo e concentra-te. Ok, ok. Consegues ver a ponte depois da Ravina? Sim. Lembra-te desse local. Há um ponte de rapel na parede. É a tua rota de fuga. E estes soldados do Eclipse? Foz deles ou mata-os. Tu é que sabes. Graças às explosões poderás fazer barulho. Encontra o pescoçudo e destrói o módulo. E do pescoçudo? Vamos a isso. As máquinas mostram-nos o caminho sem misericórdia. Não sei qual deles é pior. Ah pá, eu não vou deixar estes gajos aqui. Eu vou deixar estes gajos. O sol não esquecerá os espelos. Cuidado! É ela! Não pode fugir à sombra Não há combates ali à frente ? Não, é uma operação mineira, se fores rápida não precisas de te preocupar Outro silva Apanhei-se tudo Mais uma caixa Apanhei-se tudo Apanhei-se tudo Apanhei-se tudo Não Apanhei-se tudo Não foi o que ele disse O ponto de rapel Vai tirar-me daqui, mas primeiro tenho de destruir a rede Ah pois é, tens toda a razão Alô, desculpe, estava distraído Para aí Estava distraído Apanhei-se Apanhei-se Aqui é o do outro lado Apanhei-se Apanhei-se Uma distração Existem vários pontos de dados Já chega Tenho de encontrar aquele pescoçudo Pois tens Desbaixa-te Não seria fácil arrastar o pescoçudo por este caminho Porque eu encontro Encontra-o e trepa até ao topo Destrói o módulo E depois foge o mais rápido possível Há muitas explosões aqui em cima Parecem ocupados Estão ocupados que nem repararam em ti Esperemos Já o vejo Construíram uma espécie de estrutura Trepa Quanto mais rápido melhor E por onde é que se trepa? Parece errado Aqui é tudo errado Encontra o módulo e destrói-o Vai lá então Ok Já vejo o módulo Boa Tens de ser rápida Este Este é o AIDS Eloy não é a melhor altura E Abre proteção do mar Anda lá Parta-se a mer Eloy Faz o que disse Ou acabou Boa 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 Abaços da torre alerta! Sim, eu reparei! Anda, anda, anda! Cuidado! Mais Eclipse! Aponta, 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 aponta! Eu sei! Oh shit! Tudo isso deve ter que suar! E aí Foi complicado, mas sobreviveste. Sabias que o Eiz estava lá e mandaste-me na mesma? Não nego que arriscaste a vida. Mas era a única forma. Agora, com a rede Fox desativada, iremos obter o que procuramos. Os segredos da Zero Dawn Estou farta de confiar segredos Ótimo Estás a ficar inteligente A confiança é para fracos É fina e fraca como a areia Uma péssima base para um acordo Mas um interesse mútuo Isso sim, é uma base sólida na qual poderemos criar uma nova ciência de entendimento Ambos queremos respostas, Amoy Graças a ti estamos prestes a encontrá-las No pôr do sol Falaremos de novo Sou-me miserável Maldito seiras Nem hesitava em arrancar este foco e em livrar-me de ti, Silence Mas preciso de um Malta Conseguimos A próxima missão fica para o próximo vídeo Já sabes Like se é maravilhoso Subscreve Partilha com os teus amigos Vejo-nos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau